31 de maio marca o dia mundial sem tabaco e o município tem um programa para ajudar pessoas que querem se livrar deste vício. A taxa de sucesso do programa é de 70%. Veja só. O seu João tem esse hábito aí de acender um cigarro há 50 anos. Ele prometeu à família que esse seria o último, porque nesta terça-feira, dia mundial sem tabaco, ele buscou a ajuda do programa anti-tabagismo do município. O aposentado conta que já tentou parar outras vezes sozinho, mas acabou não conseguindo e agora ele sente as consequências desse vício na pele. Da ansiedade, da falta de ar, do puxamento no peito e faz mal para tudo, para o coração, para quem está perto de mim, né? Eu não queria parar. O coordenador do programa anti-tabagismo do município explica que o tratamento para fumantes é feito em duas etapas, com reuniões e a parte medicamentosa. Este adesivo de nicotina, que é colado na pele, ajuda os fumantes a vencer a parte da abstinência, por ficar longe do cigarro. A partir do momento que você cola o adesivo, ele vai liberar uma substância chamada nicotina na corrente sanguínea desse paciente, que vai fazer com que ele tenha nojo do cigarro. Então, ele não vai conseguir fumar. E mesmo se ele for fumar, vai embrulhar o seu estômago, ele não vai conseguir fumar. O Márcio já conseguiu parar de fumar através do programa anti-tabagismo do município. Ele fala que com esses adesivos de nicotina, que fazem parte do tratamento, se livrar do vício fica mais fácil. É bem mais fácil, porque o tratamento te auxilia na redução gradativa da dependência química da nicotina. E no final, quando você termina o tratamento, você praticamente já depende mais da nicotina para isso. De acordo com o coordenador do projeto, cerca de 50 pessoas são atendidas pelo município nesse programa todos os meses. E dessas, 70% conseguem parar de fumar. Os fumantes que quiserem buscar tratamento devem procurar pelo programa na Secretaria Municipal de Saúde, em Muxaba. No Dia Mundial Sem Tabaco, fica o alerta. O cigarro pode causar infartos, derrame cerebral, câncer. E sem contar o seguinte, que o fumante passivo, que é aquela pessoa que não fuma, mas fica perto de quem fuma, pode adoecer até primeiro do que o próprio fumante, para você sentir a gravidade que é a fumaça do cigarro. Então, é por isso que a gente alerta as pessoas para parar de fumar enquanto antes, para vencer esse vício e ter uma vida melhor.